E aí pessoal, vamos começar aqui mais um Process Blast Drops com a seguinte pergunta Por que a Globo ainda insiste em colocar coisas negativas nos jogos, nos videogames, nos fliperamas, seja onde for? Teve um programa aí na Globo, sexta-feira agora, que falava a respeito justamente disso de voltar a atacar os videogames Ela fez isso em 1991, fez isso em 1993, nem ter feito isso nos anos conseguintes Mas sempre aquela coisa, eles tentam atacar os videogames para pegar mais o outro público, que é o público dos pais Não o público dos adolescentes, das crianças, que não mais assistem televisão Esse tipo de ataque acontece porque existe uma perda massiva de propaganda de audiência por parte desse público Que simplesmente esse público foi simbora porque não existe mais desenhos de animais de manhã, não existe mais programas para crianças e adolescentes no decorrer da Globo Mas praticamente o que você tem hoje em dia são programas populares, programas de auditório, esporte e somente isso Então a Globo, assim como os outros canais que existem por aí, estão perdendo cada vez mais audiência para o YouTube, Netflix e outros programas, outros sites, outros serviços de streaming E eu pergunto, por que será que a Globo ainda continua a insistir nisso, sabendo-se claro que daqui a 10, 20 anos, no máximo TVs serão coisas realmente do passado, porque em grande parte do mundo as pessoas querem controlar o seu conteúdo Então, para quem assistiu esse programa, o que é que vocês acham disso? E para quem acha que a Globo está sendo praticamente uma empresa quadrada, retrógrada e que assim como os outros canais vão perder a maior audiência Pergunto finalmente, será que existem tantos benefícios assim na questão de jogatina, de jogos eletrônicos? E, se não, quais são os benefícios que vocês tiveram jogando games desde a eternidade até hoje em dia? Até a próxima!